Tudo começou nas redes sociais, onde este jovem bancário, com mais de 30 anos de idade, terá publicado um áudio a dar conta da morte do presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Está confirmado. Infelizmente, ele morreu mesmo. Morreu de ataque cardíaco. Houve uma discussão com altas patentes do exército, porque a UNITA propôs pacto de regime, onde não poderia receber nada aos generais, deixava cada um com a vida, era a vida deles da forma deles, desde que eles não se intrometessem na governação da UNITA. Então, a maioria dos generais quer embora esse pacto. E como o crime não compensa, o Serviço de Investigação Criminal e a Polícia Nacional despoletaram uma ampla investigação e, em poucas horas, foi possível identificar o alegado autor do áudio e procura-se agora por quem partilhou de forma criminosa o áudio. O Serviço de Investigação Criminal e a Polícia Nacional, em sede de um processo investigativo em curso que determinou a identificação deste indivíduo, tudo fizeram para que a posterior fosse localizado e, consequentemente, detido. É assim que, hoje, 5 de setembro, o Serviço de Investigação Criminal e a Polícia Nacional procederam à detenção deste cidadão, portanto, no município de Luanda, distrito urbano da Samba, um cidadão identificado por Domingos Pedro de Almeida, funcionário bancário, de 35 anos de idade, como sendo, efetivamente, o autor deste vídeo que foi posto a circular nas redes sociais. Face à gravidade dos factos, os órgãos de defesa e segurança desencadearam todas essas ações que culminaram, efetivamente, com a sua identificação, localização e, depois, consequente detenção. As autoridades garantem que não adianta esconder-se por detrás de um computador ou de perfis falsos na internet.